Olá pessoal, tudo bem? Então, olha só, vamos fazer uns vasinhos para plantar suculenta ou cacto. Então, essa ideia, essa dica foi de uma foto que eu vi, certo? De uma xícara que é uma flor. Então, eu achei muito bonito e interessante e resolvi fazer junto com vocês de uma forma mais fácil, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, essa massa aqui que a gente vai usar é essa que a gente usa sempre, que é de areia e cimento. Vai ficar aqui na descrição do vídeo e no card também. E vamos precisar de folha. Vocês escolhem a folha que vocês quiserem. Arame galvão de alho já dobrado, certo? Saquinhos cortados e uma vasilha assim, ó, com a base dessa aqui de areia. Vocês vão já já saber porquê. E o rolo. Então, vamos começar a fazer o nosso vaso. Vamos colocar aqui um pouco de massa. Vamos agora abrir ela aqui. Com o rolo. Não deixa nem fina, nem muito grossa também não, pessoal. Então, tá aqui. E o cortador que eu fiz foi esse aqui, de gargalho e garrafa pet, ó. E dá super certo, viu? Vamos cortando de um a um. Aí, aqui, ó. Vamos colocar esse saco clássico. Aí, vamos colocando aqui, ó. Ela viradinha pra cá. Certo? Tem muito o que fazer, né? Depois de pintado, pessoal, fica linda. Deixa eu tirar aqui. Então, tá aqui, ó. Olha como ficou. Aí, com o pincel, a gente vai só ajeitando aqui, dando um acabamento bom. Se vocês forem fazer pra vender, dê um ótimo acabamento, deixando o mais liso possível. Fica muito bonito. Aqui no meio. Vamos fazer a bolinha. Coloca aqui, ó. Começa a unir, ó. Então, uma vez isso pronto aqui, ó. Você vai fazer o furinho da drenagem. E reserva até secar. Certo? Agora, vamos fazer a folha. Então, vamos abrir aqui, mais uma vez, aqui a massa. Pra fazer a folha. Que é a base, é onde a nossa flor ficar. Tá aqui. Antes de cortar a folha, vamos tirar aqui um pouquinho do excesso, ó. Da massa. E colocar aqui, ó. Nessa ponta aqui. O nosso pedaço de água da luga alvanizada. Então, vamos fazer com essa folha aqui, que é a maior que tem. Vai apertar bem, ó. E agora eu venho aqui, ó. E agora eu venho aqui, ó. E agora eu venho aqui. Aí, que com essas pedras aí que eu separei, E agora eu vou só dar um formato aqui na folha, ó. Assim. E a outra assim. É esse formato que eu quero que ela fique. Aí eu vou escolher aí a forma melhor pra vocês. Certo? E aí eu vou reservar também pra secar isso aqui. 24 horas. Pra secar. Aí eu vou lixar, pintar essas corretodinhas. Mas eu trago pra pintar junto com vocês. Certo? Ó pessoal, sobrou aqui massa. Eu já tinha feito essa daqui pra testar. Essa flor. Ó como ficou. Certo? Mas é que eu vou usar ela agora. Como eu não tinha feito folhas grandes. Vou fazer folha menor. Aqui mesmo o papelão. Então vamos cortar aqui. Certo? E da outra estirada. Trabalha aqui ó. Certo? E vamos fazer mais outra. Outra folha. Pra usar nesse vasinho aqui. Aqui ó. Não pode deixar estragar nada de massa pessoal. Aí vamos dar outra marquinha aqui ó. E pegar esse vasinho. Colocar aqui ó. E unir embaixo. Pra colar. E fazer o furo da drenagem. Não esqueçam. Certo? Aí aqui. Eu vou suspender um pouquinho aqui ó. Vou colocar esse cabinho aqui de... Do pincel. E esse da minha pazinha. Vou dar uma ajeitada por aqui. E é assim que vai ficar. Certo? Ó pessoal. Já secou. Nosso vasinho. Eu já pintei de branco. Pinta branca pra parede mesmo. E a folha ó. Seca. Super resistente. Aí agora vamos preparar a tinta. Já está aqui a tinta branca. E eu vou colocar só o pigmento. Vermelho. Eu não estou botando cola dessa vez. Só é a tinta mesmo. Aqui está ventando muito. Mas dá pra fazer. E aí agora. Deixar aqui. Começar a pintar. Começar a pintar por aqui assim. Ó pessoal. Eu queria que essa aqui ficasse mais vermelha. Eu coloquei mais pigmento vermelho dentro da tinta. Certo? Que ficou o vermelho que eu queria. E essa aqui ficou cor de rosa. Ó. Mas eu também vou pintar ela de vermelho. Eu quero que ela fique vermelha. Certo? Essa é aquela que a gente fez. Vou pintar. Agora vamos misturar na tinta branca com os pigmentos verdes para fazer a folha. Então você vai colocando até da tonalidade que vocês quiserem. O que sobrar você vai colocar em algum recipiente. O que eu queria para vocês guardarem e usar de outra vez. Agora vamos ao amarelo. Xadrez amarelo. O pigmento Xadrez. Amarelo. É esse verde aqui que eu quero dele. Certo? E agora é só pintar. E agora é só pintar. E agora vamos dobrar aqui o arame. Aqui ó. E aí vem o arame também. Então esse mesmo processo vamos fazer embaixo. Certo? Ó pessoal. Só para dar umas marquinhas a mais. Só para botar umas tendinhas aqui em cima. E espalhar. Fica mais bonito eu acho. É do gosto de vocês. Que é só uma dica. Certo? Nessa aqui também. E agora vocês só vão ver elas prontas e plantadas agora. Viu? É pessoal. Que lindo que ficou. Nossos vasinhos. Flores. Flores vermelhas. Flores do amor. Né? Vamos plantar o amor. E colher o amor também. Então foi esse o resultado já feito. Finalizado. Pintado. Plantado. E a outra flor eu usei como porta-vela. Como uma vela artificial. Quem já gostou da ideia. Já deixa seu joinha. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Divulga o nosso vídeo. Nosso passo a passo nas redes sociais de vocês. Que eu vou agradecer muito. Eu vou agradecer da minha forma. Fazendo muita arte bonita. Para vocês também. Certo? Então fica um forte beijo. Que Deus abençoe vocês. E a mim grandemente. Beijo. 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 Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijo. 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 Legenda por Sônia Ruberti